Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido do Campeonato de Rob Jantos, sejam bem-vindos ao meu estúdio, e eu tô aqui pra fazer o vídeo mais rápido do mundo sobre Miss Marvel, sobre a Kamala Khan, que acabou de sair o segundo episódio, como é que é o nome do segundo episódio? O Crush, o Crush, o segundo episódio se chama O Crush, e esse segundo episódio, o primeiro episódio eu achei que foi melhor, o primeiro episódio eu achei que foi melhor, mas esse segundo episódio tá ainda dentro do padrão que eu imagino pra uma série adolescente pra meninas, é uma série adolescente pra meninas, tá seguindo o padrão, tanto que esse episódio tem, basicamente, todos os clichês que a gente conhece de filmes e séries adolescentes e infantis juvenis, tipo, a amiguinha dela vai concorrer como presidente da mesquita, então ela tem que ficar entregando flyerzinho pras pessoas, a gente já viu isso em 300 mil séries e filmes americanos, só acho que dentro da cultura que eles estão tentando colocar na série, não sei se dava pra tentar fazer algo um pouco diferente, mas não, ela é uma garota americana, então ela tem que ter todo o padrão de coisas, de clichês de séries americanas, tá aí, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Essa série, ela começa legal, o anteriormente, que todos os episódios da Marvel geralmente tem, o dela é simpático, é bonitinho, eu não sei, eu achei diferente, eu acho que esteticamente essa série continua assim, muito legal, não tá tão graficamente desenvolvida, não, é feliz, alegre, cheia de informações, como o primeiro episódio, mas tem bastante informação e ainda tá bastante bonito, e a atriz que faz a Kamala Khan, ela manda muito bem, ela é muito simpática, ela é muito carismática, e eu confesso que eu gosto muito dela, eu acho que ela rouba a cena, é muito importante isso pro protagonista, roubar a cena, ela chega, ela enche o ambiente, eu gosto muito da atriz. E aí, nesse episódio, ela já começa na aula, muito mais confiante, porque ela salvou a Zoe lá na Vingacon, e aí ela descobre que a Zoe, que é a garota mais popular da escola, ela tá com mais seguidores do Instagram agora, justamente por ter sido salvo, e a Zoe chama ela de Luz da Noite, ou ela põe o nome, como é o nome da heroína que te salvou? Ela fala Luz da Noite, e a Kamala Khan olha com aquela garota, ai meu Deus do céu, mas é isso, ela aparenta mais confiante, ela tá na escola, aquela coisa do corredor, clichês de filmes adolescentes, clichês de séries adolescentes, ela no corredor, cruzando com as pessoas, as coisas acontecendo, só que agora ela é muito mais confiante. As coisas estão acontecendo, o Bruno, que é o melhor amigo dela, ele é chamado pra ir pra Caltech, que é a escola, a faculdade de tecnologia da Califórnia, porque ele vai fazer um curso de verão lá, e ele fica, ah, eu não sei se eu quero ir, porque a Califórnia é muito longe, eu vou ficar longe do amor da minha vida, que é a Kamala Khan, e é clichêsinho, clichêsinho, básico, nada pra se assustar dentro de uma série Infanto e Juvenil pra Meninas, e aí na escola, a Kamala descobre um cara novo, chegou um cara novo na escola, bonitão, meu Deus, o coraçãozinho dela, faz tum, 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 e ela coloca o Bruno de lado, clichê, clichê, ela gosta do outro cara, e na escola, e o Bruno, que gosta dela, vai ficar meio abalado com isso. Aí ela, mais pra frente, ela começa a se envolver com o carinha, que se chama Can Run, Can Run, acho que é Can Run, e aí, o Can Run, eles estão numa festa, chega a polícia, foge todo mundo dentro do carro do Can Run, a Kamala fica lá, flertando com ele, o Bruno no meio, com aquela cara de, meu Deus, parem com isso, e daí, apresenta-se, aquele clichêzinho, de que ela começa a dar em cima, do carinha bonitinho, e ela deixa, vai deixar o Bruno de lado, o carinha vai ensinar ela a dirigir, o carinha vai ensinar ela, a ser uma pessoa melhor, e eles conversam num restaurante, e ele toca a mão dela, todo um clima, todo um climinha básico. Esse episódio também, tem um momento que, o nariz da Kamala Khan, ele acende na aula, como quem diz, os poderes estão sendo ativados, os poderes estão ficando cada vez maiores. Eu não entendo porque ela não tira o bracelete, se o bracelete está dando poderes, e os poderes estão começando a aparecer, e aí ela liga a mão, liga o nariz, e ela não pode fazer isso, porque ela está na classe, por que ela não tira o bracelete, guarda na mochilinha, e só coloca quando precisa? Seria muito mais fácil, para a vida dela. Não vamos discutir isso, faz parte do roteirinho bobinho, eu compro gente, eu passo pano, eu passo muito pano, para um roteirinho bobinho, sendo que é uma série, que não está prometendo ser uma série, para adultos, então eu passo pano, sim, para essa série da Kamala Khan. Esse segundo episódio, o povo que reclama disso, vai odiar, porque é um episódio muito de escola, é um episódio muito de menininha, o povo vai reclamar muito. Eu gostei mais do primeiro, o primeiro parece ser um pouquinho mais desenvolvido, esses eles estão estabelecendo mais os personagens, e a própria trama, tanto que a trama, agora é, ela passa a ter visões, da avó, da bisavó dela, a mãe da mãe dela, que é uma mulher que desapareceu, há muito tempo, aí numa festa, num festival, ela pergunta, para as mulheres, da turma dela lá, quem era a avó, e o povo fala que ela era meio estranha, que jogava feitiços, que tinha maldições, só que ela continua tendo visões da avó dela, a avó dela é a mulher do bracelete, a que tinha os poderes, e o segredo todo, provavelmente está na avó dela, a mãe dela não gosta muito de falar disso, não está muito claro porquê, e fica aquele lance. Aí, enquanto está rolando o festival, um menininho, decide tirar foto, uma besta de menininho, é um tabef na areia, decide tirar foto de uma torre, fica pendurado na torre, aí a Kamala Khan, ela precisa salvar o menininho, vai lá, corre, veste o uniforme, e salva o menininho, mas na hora que ela salva o menininho, ela tem de novo uma visão da avó dela, ela se desconcentra, o menininho cai, ela consegue salvar ainda, mas ele quase morre, e aí, o controle de danos, que apareceu na cena pós-créditos, do primeiro episódio, eles pegam a Zou, que foi salva lá na Vingacon, para saber informações, informações sobre a, quem foi que salvou ela, e aí ela deixa meio claro, que é uma mocinha lá da Ásia, da Índia, daqueles lados, e quando a Kamala Khan, salva o menininho que caiu, e ela começa a correr, vem um drone, atrás dela, e a gente percebe, que o controle de danos, está atrás dela, o controle de danos, está tentando pegar a Kamala Khan, de qualquer maneira, porque o controle de danos, agora é uma empresa, que, eles faziam parte da SHIELD, já não são mais a SHIELD, e agora eles vão a uma empresa, que não seria exatamente isso, mas eles capturam, e prendem seres poderosos, para evitar que eles causem danos, controle de danos, está aí, só que aí, quando o controle de danos, vai atrás da Kamala Khan, e ela consegue meio que escapar deles, chega o carro, com o carinha que ela gosta, o Khan Ram, eu chego um carro, o Khan Ram fala, abre a porta, entre, aí ela entra, a hora que ela entra, ela olha para o banco de trás, quem está no banco de trás, quem está no banco de trás, será que eu devo contar, será que vocês devem assistir a série, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar mesmo assim, a avó dela, está no banco de trás, a avó dela está viva, a avó dela desapareceu, mas continua igual, quando ela desapareceu, e a avó dela, está no banco de trás, e o, e o Khan Ram, na verdade, é tipo um tio dela, porque ele é filho da, da avó dela, o que a gente vai tentar, a partir de agora, provavelmente, a avó dela vai ser, tipo a tutora, vai ser a pessoa que vai ensinar, como usar os poderes, então, acredito que num segundo episódio, a gente tenha, mais ação, porque esse episódio, não teve muita ação, se é que você estava esperando ação, eu, ainda não ficou definido, ainda não ficou estabelecido, quem é o vilão da série, quem vai ser, como vai ser o lance do, do inimigo, do, do Nemesis, da Miss Marvel, não tem isso ainda, não acredito que vai ser, o controle de danos, eu acho que o controle de danos, no final das contas, ele, ele, tipo, faz parte da ajuda, o controle de danos, vai tentar ajudar, a Kamala, a virar uma super heroína, ele não é o vilão, o controle de danos, mas não está definido, acho que não está definido, ainda, quem vai ser o vilão, dessa série, segundo episódio, gostei, gostei, gostei mais do primeiro, que do segundo, mas, esse segundo episódio, está dentro do que eu esperava, nenhuma grande surpresa, e é isso, e é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando, da série da Kamala Khan, gostei mais do primeiro, do que do segundo, mas esse segundo está simpático, estabeleceu bem, a historinha da personagem, e colocou algum mistério, porque a avó dela está viva, a gente não sabe nada, sobre o bracelete, o bracelete que, os poderes não vêm do bracelete, vêm de dentro dela, ou seja, os poderes estão nela, o bracelete só ativa, aqueles poderes, está interessante, dentro de uma série, para meninas, adolescentes, está bem interessante, todos os clichês estão lá, estou passando pano, estou passando pano, porque eu não esperava, nada mais do que isso, não esperava mais do que isso, é isso aí, então se inscreve no canal, deixa o seu like, diz aí o que você está achando da série, e vamos lá assistir agora, Obi-Wan Kenobi, hoje eu soltei primeiro, da Kamala Khan, da Kamala Khan, eu falo Kamala Khan, é mismável, mismável, fui, e vamos lá assistir,